Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar como tirar, como desativar o relógio duplo aqui da sua tela inicial do seu celular da Xiaomi. Esse relógio duplo aí muita gente não gosta dele, ele fica aparecendo na tela de bloqueio aqui na tela inicial. E agora a gente vai desativar ele. E pra isso, basta acessar as configurações do seu celular da Xiaomi. E depois disso você vai descer e procurar pela opção de configurações adicionais. Localizou, selecione. E agora a gente vai na opção de data e hora. Então você vai selecionar, data e hora. E aqui embaixo nós temos ali relógio duplo, que vai estar ativado. Então, para desativar essa função, basta desabilitar ali. E agora o relógio duplo não vai mais aparecer aqui no seu celular. Voltando aqui, vai estar o relógio normal, que é o que a gente gosta de usar. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ele tenha te ajudado. Então se inscreva no canal, deixe o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu gente!